E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre cultura. Eu converso agora com Sérgio Saleitão, que é secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, ex-ministro da Cultura do governo Temer e ex-diretor da Ancine. Secretário, boa noite. Denise, boa noite. Boa noite aos telespectadores. Bom, secretário, vamos começar falando dos planos aqui para São Paulo. Nós tivemos aí logo de início um certo ruído também aqui em São Paulo, com contingenciamento, corte de despesas. Depois houve uma revisão geral. Hoje, como é que é a sua avaliação em relação aos planos do Estado para a área de cultura, sendo que a gente tem excelentes resultados, por exemplo, recentemente em Campos de Jordão, não é? Bom, foi um acidente de percurso, um ajuste necessário, mas o governador João Dória já afirmou e reiterou o seu compromisso com a política pública de cultura no Estado de São Paulo, que ele considera uma das prioridades do seu, do nosso governo. E nós estamos prevendo para esse ano um investimento em torno de um bilhão de reais. Vai ser um investimento recorde, é provável que supere até esse valor, em muitos projetos, programas e ações inovadores e transformadores. Você citou aí o Festival de Campos do Jordão. Então, renovamos, ampliamos completamente. O impacto foi muito expressivo, né? O número de espectadores aumentou de 43 mil em 2018 para 151 mil nessa edição. Tivemos um impacto econômico de 131 milhões de reais na economia da cidade, mensurado pela FGV. Enfim, um sucesso absoluto. Também viabilizamos com empenho, com ajuda, com a participação do governador, a revitalização, reforma, ampliação do Museu do Ipiranga, que é o principal museu de São Paulo, que será totalmente reformado e ampliado para 2022, para a celebração dos 200 anos da independência. Enfim, há uma série de ações, de iniciativas, de programas que materializam esse compromisso do governador com a política cultural. E, secretário, é muito o jeito do atual governo buscar recursos do setor privado. Na área de cultura também, por aí, é uma parceria com o setor privado para a captação de recursos, para poder alavancar mais investimentos. O senhor citou a questão do Museu do Ipiranga. É uma novela que a gente já veio assistir há algum tempo. Agora, pelo menos, tem um prazo esperado para a conclusão. Mas são vários outros museus que têm necessidade de exposição, de melhorar, inclusive, o acervo, não é? Sem dúvida. O que, na verdade, não substitui o investimento público, que é absolutamente necessário na área da cultura, mas o investimento privado é muito bem-vindo, é necessário e o governador tem dado uma ênfase grande a isso. Então, nós estamos mantendo o orçamento que já estava previsto, de R$ 816 milhões, sem corte, sem contingenciamento, e a isso estamos agregando os recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Vamos lançar, em breve, um programa de investimento em economia criativa com a Desenvolve São Paulo e também os investimentos privados na recuperação do Museu do Ipiranga, na realização do Festival de Inverno de Campos do Jordão, num programa que anunciaremos em breve também, relacionado ao tema da gastronomia. Enfim, o governador tem essa capacidade porque ele tem credibilidade, ele é visto como um excelente gestor, ou seja, há governança, há credibilidade, consistência no que ele faz, e ele consegue mobilizar os agentes privados para trazer mais recursos em complemento ao investimento público. É, e secretário, a cultura é uma área muito ampla, né? Às vezes você pensa numa coisa muito específica aí, mas tem museu, tem cursos, tem festivais, tem teatro, tem cinema, tem música, tem muita coisa que envolve a cultura. E cultura gera emprego, gera atividade, ajuda no dinamismo da economia, né? Muitas vezes se perde de vista essa importância que a cultura também tem. Mas nós estamos trabalhando nessa gestão, uma política cultural que trata exatamente da conexão entre cultura, arte, economia criativa e desenvolvimento humano, econômico e social. As atividades culturais e criativas são altamente geradoras de renda, de emprego e até de arrecadação tributária, como todos os estudos de impacto econômico que temos feito, demonstram. Essas atividades já respondem aqui no Estado de São Paulo por 3,9% do produto interno bruto do Estado. São cerca de 330 mil postos de trabalho diretos e há um potencial gigantesco de crescimento. Então, estamos investindo em uma série de programas, de ações, trabalhando a questão da formação e da capacitação, investimento direto em projetos de startups e de empresas da economia criativa. Estamos ajudando também a criar um ambiente de negócios mais favorável em todas as regiões do Estado para as empresas da economia criativa. Enfim, é uma série de medidas visando produzir desenvolvimento, portanto, impulsionar o Estado de São Paulo em termos humanos, econômicos e sociais. E tem canais específicos de financiamento para projetos na área cultural? Como é que seria o encaminhamento disso? Inclusive, considerando propostas que vêm do interior, né? Sem dúvida. Nós lançamos recentemente a maior edição do programa de fomento à cultura que já foi feita, que é também o maior programa de fomento em termos culturais do país em nível estadual. É o PROAC Expresso, esse ano, com 154,2 milhões de reais. Vamos, com isso, fomentar a realização de centenas e centenas de projetos culturais em todo o Estado, em todas as áreas da cultura. E vamos lançar em breve, como eu disse, um programa com a Desenvolve São Paulo de investimento, portanto, a gente está falando também de crédito, de financiamento e investimento direto em empresas de economia criativa. E tudo isso vai gerar renda, vai gerar emprego, vai impulsionar a arte, a cultura e a economia criativa no nosso Estado. Agora, secretário, nós estamos num momento aí de muita polêmica em relação à questão cultural no âmbito federal. Nós tivemos aí a posição do presidente Bolsonaro contrário aos financiamentos no âmbito da Ancine. O senhor já foi diretor da Ancine, já foi ministro também da cultura. Como é que vê essa discussão hoje? Nós tivemos aí muitas críticas, a classe artística se manifestando contra essa posição do presidente, que ainda não decidiu exatamente o que pretende fazer com a Ancine. Como é que o senhor vê toda essa conversa? Me preocupa um pouco o fato de declarações serem dadas e medidas serem tomadas, sem que nós tenhamos estudos, pesquisas e avaliações consistentes embasando tudo isso. Recentemente, no Festival de Campos do Jordão, que é um case de política cultural, de investimento bem sucedido em arte, cultura e economia criativa, nós tivemos um resultado mensurado pela Fundação Getúlio Vargas de que, para cada R$ 1,00 de incentivo fiscal, via Lei Rouanet, o governo federal arrecadou R$ 2,10, ou seja, é o melhor investimento do mundo, quer dizer, para cada R$ 1,00 que você coloca, você tem de volta R$ 2,10, ou seja, o investimento em cultura... O governo federal já começou a agir nessa área de cultura criticando a Lei Rouanet logo de início, querendo restringir, não é? Exato. Enfim, então, acho necessário que a gente possa reunir os estudos, as pesquisas e possamos, então, opinar de maneira embasada para que o debate seja um debate racional e não um debate irracional baseado em crenças que não se justificam ou que não têm base na realidade. Agora, qual é a importância da Ancine? A Ancine é muito importante, é uma agência reguladora sui generis que tem o papel de fomentar, de fiscalizar e de regular a atividade audiovisual. As atividades hoje que compõem esse campo do audiovisual respondem hoje já por 0,46% do nosso PIB, portanto, estão aí no top 10 da economia brasileira, é uma atividade ou um conjunto de atividades realmente muito expressiva em termos culturais, artísticos e também econômicos. Temos que tratar isso com seriedade. Eu penso que é importante manter a Ancine e, claro, aperfeiçoar, melhorar tudo aquilo que é feito pela Ancine. É perfeitamente possível fazer isso. E não é dinheiro que é tirado de outras áreas, né? Exatamente. Quer dizer, os recursos que são geridos pela Ancine, eles são oriundos de uma CID, que é uma contribuição paga especialmente pelo setor de telecomunicações e também pelo setor de audiovisual e tem uma destinação específica tratada em lei. Portanto, são recursos que não podem ir para outras áreas e são gerados, no final das contas, pela própria atividade. Eu penso que é possível, com seriedade, com rigor, melhorar os resultados, né? Tendo mais meritocracia, enfim, tendo mais controle, prestação de contas analisada, enfim, tudo isso é possível que a gente qualifique mais, tendo mais eficiência e mais eficácia. Mas é importante manter a Ancine. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Sérgio Saleitão, que é secretário estadual de Cultura e Economia Criativa. Secretário, muito obrigada. Muito obrigado, Denise. Fico à disposição. Laerte Luciana.